E aí? Então, bora começar o vídeo de hoje. Tô gravando num domingão de madrugada. Se isso aqui não mereceu o like e você se inscrever nesse canal, eu não sei o que vocês querem de mim, não. Já deixa o like antes de começar essa porcaria desse vídeo, que eu sei que vocês esquecem. No final, se ficar uma bosta, você tira, pô. É fácil. Então, vamos lá. Eu vou contar pra vocês como que eu perdi mais de 1 milhão e 600 mil reais, cara. Sério. É porque muita gente gosta de ficar contando aí um monte de histórias, se vangloriando, de que é muito foda e lá, 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 lá. Mas eu acho que a gente aprende justamente com as merdas. E eu fiz merda pra caralho. E aí, pra evitar que você faça merda igual eu, eu vou te contar as merdas que eu fiz e quem sabe você não tira alguma coisa de bom dessas histórias, né? Apesar de ser uma bosta, é vergonhoso, mas fazer o quê? É assim que eu acho que a gente aprende. Cara, a história que eu vou contar aqui hoje vai dizer muito pra vocês sobre como que você não deve desprezar dinheiro. O dinheiro não aceita desaforo de jeito nenhum. Por mais pouco que seja, não despreze dinheiro. Então, o ano era mais ou menos 2010, cara. Eu trabalhava num jornal e eu tinha um amigo, muito amigo ainda tenho, que chama Pedro. E ele é programador e ele sempre foi, tipo, esse cara super à frente, super da tecnologia, tudo que era tecnologia, ele falava muito pra gente, assim. Então, ele sempre tinha essa ideia. Na redação, a gente sempre conversava sobre isso. Uma vez ele chegou e me falou assim, cara, você já ouviu falar de Bitcoin? E eu falei assim, o que que é isso? Daí ele, não, é uma moeda. E na época ainda dava pra minerar Bitcoin ainda, sabe? Você baixava um aplicativo no computador e você minerava. E outra forma de você obter esse Bitcoin, a não ser comprando, porque nessa época não valia nada. Era tipo uns 39 centavos, mas não tinha muitas empresas que vendiam. 39 centavos de dólar, tá? Mas não tinha muitas empresas que vendiam. Então, era muito difícil de conseguir. Só que aí você tinha alguns sites que você clicava nos banners e que te dava Bitcoin. Você tinha esse negócio de minerar, que você conseguia minerar com o computador de casa mesmo, tá? Demorava pra caramba, mas eu sei que esse tipo assim, em, sei lá, duas semanas você conseguia um Bitcoin. E aí ele me deu esse aplicativo e a gente baixou. Esse aplicativo era a sua carteira, só que ela era física, ela era um software. Você baixava ela e você abria no desktop do computador, ficava um arquivo só, ela não vinha cheio de arquivo. Você abria um arquivo só que era uma carteirinha de Bitcoin. Tinha um logozinho do Bitcoin e ficava lá essa carteirinha. E ela era um número gigantão, assim, que você podia passar pras pessoas que quisessem te transferir coisa. Eu não tinha a menor ideia do que era Bitcoin nessa época. Ninguém tinha, gente. Não era só eu que não tinha a menor ideia. Ninguém tinha. Não se falava sobre esse assunto. O único lugar que falava era nesses fóruns de programação. E aí o que acontece? Eu fazia alguns serviços simples de programação. Eu não sou um programador fodidão, mas na época eu mexia com HTML básica, essas coisas assim. E eu fazia alguns serviços em fórum. E a galera ia me transferir no Bitcoin. O povo começou a usar o Bitcoin porque todo mundo era entusiasta da tecnologia. E esses serviços eram feitos de forma gratuita antes. Então a galera começou a usar Bitcoin pra não ser de graça, sabe? A gente pensou assim, ah, tô te dando aí uns centavinhos. Lembra que isso valia 39 centavos de dólar. Então era muito mais gente entusiasta do que dinheiro mesmo. E daí eu peguei e acumulei. Eu cheguei a acumular acho que 40 Bitcoins nessa época. E aí você já imaginou o resto da história, né? Eu simplesmente mudei de trabalho depois de um tempo. Na verdade os PCs lá na empresa eram muito antigos. E eles eram formatados com frequência. Então eu pensei, eu devo ter mudado pra outro computador, eu não sei. Eu nunca me lembrei disso. Mas eu sei que tinha 40, 42, uma coisa assim, Bitcoin nessa carteira. E eram 40 uns quebradinhos, alguma coisa assim. E eu perdi pra sempre esse dinheiro. Aí você olha, no valor de hoje, isso estaria avaliado, 40 Bitcoins estaria avaliado em 1 milhão e 159 mil 613 reais e 94 centavos. Que eu perdi por desprezar centavinhos de dólar. Porque na época, tipo assim, 40, cara, se você considerar que era 0,39, eu acho que era alguma coisa assim, tá? Não era mais que isso. Vamos supor, 0,30 vezes 40 dava tipo 12 dólares. Então se eu tivesse sido menos babaca e quisesse meus 12 dólares, sei lá, eu talvez tivesse cuidado deles. E hoje em dia eu teria aí esses 1 milhão e sei lá quanto. E aí se você pensa que acabou minha babaquice, cara, ainda não. Vou mostrar pra vocês aí um e-mail que eu recebi no dia. Deixa eu colocar aqui primeiro porque eu não sei a data exata e vai ser muito engraçado. Essa vocês vão me xingar. Pode me chamar de burro aí, vai. Eu mereço, eu concordo que eu mereço. Você pode ir aí embaixo e falar assim, Raul, você é um idiota, você é muito burro. Então agora vem a segunda parte, cara. Isso é muito foda. Isso aqui, ó. Eu vou colocar um print aí no canto pra vocês de alguma forma. Então em 2013, 18 de novembro de 2013, o Bitcoin devia estar valendo nessa época, velho, nem 100 reais. Então você teve, olá Raul Sena, seja bem-vindo ao mercado do Bitcoin. Eu criei uma conta pra comprar Bitcoin. E aí, eu queria comprar em média, na época, eu queria comprar uns 9 mil reais de Bitcoin. Eu comprei um pouco nessa época, tá? Eu tenho ainda Bitcoin hoje em dia. Mas eu queria comprar uns 9 mil reais de Bitcoin. Mas o que acontece? O bobão foi procurar no YouTube pra ir, na opinião dos outros. Chegando no YouTube, eu achei um monte de vídeo metendo pau, a galera falando aquela bolha e tudo mais. E eu sabia que não era, cara. Eu entendi a filosofia por trás do Bitcoin. Eu entendi a blockchain, eu acreditava nisso. Mas por me deixar influenciar pelas outras pessoas, e é por isso que eu sempre falo pra vocês questionarem tudo. Até mesmo eu. Você questiona até o que eu falar pra vocês. Porque você não vai fazendo o que você vê gente no YouTube falando, não. Porque eu, nessa época, por exemplo, eu fui lá e li as pessoas falando que era boa. E eu queria comprar 10 mil reais de Bitcoin. Porque eu tinha acabado de entrar na Bolsa de Valores, mais ou menos, em 2012. Tem um vídeo aqui, inclusive, com as maiores merdas que eu fiz na Bolsa. E aí eu queria comprar uns 10 mil reais de Bitcoin também, porque eu acreditava que ele ia valorizar muito. Só que na época eu não tive coragem, justamente porque as pessoas ficaram na internet falando um monte de merda. Cara, se eu tivesse comprado isso, só um spoiler aí, eu teria, sei lá, mais de 20 milhões com certeza. Então a dica que fica aí pra você é não vai em ideia dos outros. Acredita nas coisas que você mesmo faz. Esse foi o Eu Sou Burro de hoje. Se você também teve uma história dessa com Bitcoin ou com qualquer outra coisa, conta aí pra mim. Como é que você deixou de perder muito dinheiro? Que eu vou curtir saber pra eu me sentir menos burro. Foi mal. Até mais.